Fala galera, se você quer ganhar dinheiro com o YouTube de várias formas, assim como eu, sem nem precisar aparecer, acesse o primeiro link da descrição e aproveite a promoção por tempo limitado do maior treinamento de YouTube do Brasil. Agora, esse momento que nós estamos vivendo, o pessoal tá muito desesperado, ah, vou voltar tudo pra renda fixa. Tem gente que tá desesperada. Quais são os investimentos de renda fixa que você acha que são bons pra esse momento, pra se observar e estudar nesse momento agora? Esse é o grande ponto, tá? Quando a gente fala de, ah, a taxa selic tá alta, vou embora pra renda fixa novamente, vou vender tudo que eu comprei em ações e fundos imobiliários, gente, por favor. Esse que é a grande beleza de você ter uma estratégia. A minha estratégia, a longo prazo, são dividendos, ações e fundos imobiliários. Pra que que eu vou vender, né, um fundo que tá beleza, tá me pagando os dividendos que eu gosto, uma ação tá me pagando, a empresa tá bem nas pernas, pra que que eu vou vender pra ir pra renda fixa? Dá pra daqui a pouco a taxa selic cair e aí eu vou lá pra renda variável de novo. Gente, presta atenção. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, agora, não é vender tudo e ir pra um lado, vender tudo e ir pro outro, senão você vai ficar fazendo essa vida inteira, né? Porque são ciclos, tudo que sobe e desce, gente. A gente, é ciclo, né? Nem sempre vai estar em cima, nem sempre vai estar embaixo. Então, falando da minha carteira hoje, eu aproveito algumas oportunidades, principalmente no mercado de fundos imobiliários agora, porque pensando no médio e longo prazo, tem FIIs bem descontados, porque a taxa de juros tá alta. E como a minha carteira é 50-50, beleza, vem ser um título lá da renda fixa, eu reaplico na renda fixa, é assim que eu faço. Mas pra quem tá começando agora, ainda tá montando os investimentos de curto, a médio prazo, que o ideal é ser na renda fixa, tem excelentes oportunidades, né? A gente tem aí o Tesouro Selic pagando uma taxa bem melhor do que antes, né? Desculpa, gente. O Tesouro IPCA pagando uma taxa bem maior do que antes, tava tipo, um Tesouro IPCA 2035, tava 3, alguma coisa, né? Há um tempo atrás, exatamente. Hoje tá mais de 5,5. Então, é uma alternativa pra quem quer proteção contra inflação. Não é a única. Pra quem quer investir pra quanto tempo, por exemplo? Ah, não, mas aí tem... Longo, né? Exatamente. Por favor, só invista no Tesouro IPCA se você sabe o que está fazendo e possa levar até o vencimento. Porque como é um título mais volátil, se você precisar resgatar, enfiar sua reserva de emergência lá e precisar resgatar antes do vencimento, pode acontecer de perder dinheiro, né? Tem isso, então tem que saber o que tá fazendo. Tem também os prefixados, que é um momento de ficar atento, porque a gente não sabe, de fato, né? É sempre uma surpresa, né? Atrás da outra. Quando a gente achou que as coisas iam melhorar, veio essa guerra, né? Infelizmente. E aí, a inflação acaba aumentando, os números ficando todos doidos, e o relatório Focus, né? Já não sabe mais o que mostra. Só vai piorando a situação ali. A Selic sobe, a Selic vai pra onde? Dos indicadores, exatamente. Então, assim, o prefixado, a gente tem que ter esse cuidado, porque é um excelente título pra pegar ele no momento que você enxergou que futuramente, logo ali, né? Futuramente é logo ali, gente, porque a gente não consegue entender nem o próximo ano. A taxa tá com previsão de diminuir, né? Então, tem esse título, que é uma boa alternativa. Tem o próprio Tesouro Selic, né? Mas é um título indexado, então vai seguir aí a taxa de juros. Enfim, tem bons CDBs, LCIs, LCAs. 20% da minha carteira é renda fixa, né, Mirna? Aí o que eu faço? 10% desses 20%, não, desculpa. 20% do meu patrimônio total tá em renda fixa. 50% desses 20, 10% do patrimônio total, eu coloco vinculado à inflação, então IPCA. Sim. E os outros 50%, eu coloco em CDB prefixado, buscando taxas maiores. Porque daí o que eu faço? A inflação é impossível de a gente saber o caminho dela. A gente falou em 10% em 2021. Esse ano a gente tava falando em 5%, já tá em 7%, e a gente não sabe pra onde vai. Porque teve a questão da guerra que piorou a situação. É sempre uma surpresa, né? É sempre uma surpresa. Quando não é daqui do Brasil, porque aqui também é uma caixa de surpresa, é de fora, gente. Não, o chinês espirrou, pega aqui. Aconteceu alguma coisa na Espanha, pega aqui. Aconteceu alguma coisa no Japão, pega aqui. Então o brasileiro, ele capta todos os problemas do mundo. E tudo afeta a gente. Aí o que eu faço? Eu distribuo. Por quê? Se a inflação subir muito, eu tô protegido pelo IPCA. Se a inflação recuar, eu tô ganhando no meu CDB pré. Ou seja, vamos supor aqui pra ficar claro pra pessoa. Eu posso contratar um IPCA 5, um IPCA mais 5. Então eu vou ter o IPCA. Se o IPCA deu 3 no ano, eu ganhei 3 mais 5. 8. Tá certo? Só que se o IPCA foi igual ao ano passado, 10, então foi 10 mais 5. São 15. Só que, gente, entenda uma coisa. Quando a gente fala IPCA mais 5, esquece o IPCA. Porque o IPCA só tá te protegendo da inflação, tá? Não pensa que você tá ganhando 15. Você ganhou a taxa real, ou seja, 5. Se um CDB, eu peguei um CDB de 12, tá certo? Pra 3 anos. Só que eu tenho que descontar a inflação. Se a inflação foi 3, então é 12 menos 3, 9. Tá? Não vou fazer igual a Dilma aqui, pelo amor de Deus. Exatamente não. Eu já tô perdida na sua conta já, mas pode prosseguir. O editor coloca na tela. Se a inflação foi 3 e eu peguei um CDB de 12, eu ganhei 9. Agora, corre o risco de eu pegar um CDB 12 e a inflação ser 10. E aí eu ganhei apenas 2. Então, você entendeu? Eu ganho no IPCA, me protejo no IPCA e posso ganhar no CDB pré também. Então eu distribuo. Mas a beleza, André, é montar uma carteira diversificada, gente. É aí que tá a chave. A beleza é ganhar dinheiro também. Nossa, ela faz medir, ó. Pessoal falar, é a raiz de tudo mal. Não. Não, gente. Porque é muito bom ganhar um dinheirinho com equilíbrio. Não, não. Exatamente. É isso emocional, né? Mas o negócio é diversificar várias estratégias, né, Mirna? É diversificar, exatamente. É ter uma carteira que tenha títulos que te protejam contra a inflação, títulos prefixados pra você pegar uma taxa mais alta, aproveitando esse momento. Agora, teve gente que entrou num prefixado lá atrás. Quando a taxa selic estava em 2% ao ano. Imagina que taxa que essa pessoa pegou. Nossa, aí. Agora ela tá lá, né? Triste. Mas tem que saber o momento certo de entrar. E quanto mais tempo você tem de mercado, menos medo você tem, né? E você já sabe que as coisas, elas voltam, né? Então você fala, ai, meu Deus, perdi a oportunidade da minha vida. Não. Eu lembro em 2016, quando a taxa básica de juros também tava alta, né? A gente tava com inflação muito alta aqui no Brasil. E o pessoal falando, ah, beleza, né? A bolsa vai subir, a bolsa vai subir. E a bolsa, nos outros anos, realmente subiu, né? Então o pessoal fala, agora é meu momento, agora é meu momento. Calma, gente. Calma, né? Tudo que sobe e desce. Você vai pegar o tempo certo, né? Então essa que é a beleza, né? Ter ações, ter fundos imobiliários, previsado, IPCA, exterior. Então vai crescendo pouco a pouco a sua carteira como investidor.